E aí estão eles, os toiros estão na rua. Deu-se início a esta entrada de toiros em quinta-feira de ascensão. Os toiros estão na rua e aí vêm os toiros à desfilada. Os toiros vêm à desfilada com os cavaleiros amadores à frente, Nuno Cabasso, o João Vieira e também o Paulo Pinto. E vem um toiro à carga, o toiro borraco vem à carga, ali junto do cavalo de Paulo Pinto e vem muito bem conduzido, muito bem conduzido ali fechado, fechado ali pelos três cavaleiros amadores. E vem o toiro borraco mais à frente. E agora aqui na zona dos cafés, são centenas e centenas de pessoas, são centenas e centenas de pessoas. e então o toiro borraco que vem aí mais à frente, vai mais à frente, estão agora à desfilada. E vem o toiro aqui à desfilada. Anda para a frente, anda para a frente, anda para a frente. Extraordinária esta entrada de toiros. Este toiro malhado que vem aqui mais. E agora, centenas de pessoas, milhares aqui agora, junto aqui da Caixa de Cranho Agrícola. Os toiros aproximam-se ali mais. É fantástico! Fantástica esta entrada! Estamos em direto! E agora há um toiro que não vê nada. Há alguém que deixa a camisola na cara do toiro. Perigosíssimo! Isto é perigosíssimo! É perigosíssimo! Há alguém que deixou uma camisola na cara do toiro malhado. E vem um toiro mais à frente agora, com os caminestos, que são milhares de pessoas. Agora aproximam-se aqui da Câmara Municipal. Há um toiro que tenta cornear ali um cabalo. É extraordinário! Miguel Caninhas vai aguentando. João Vieira também. Ali o Nuno Cabasso anda para diante, anda para diante, Nuno, anda para diante. Os toiros passam agora junto à Câmara Municipal e entram na zona estreita da Estrada Nacional 118. E bem eles, bem conduzidos, bem. João Vieira, Miguel Caninhas, Paulo Pinto, Nuno Cabasso anda para diante, anda para diante. Aproximo-se agora do bairro Paio de Pelo. Veio dois toiros malhados, já não o vejo. Deve ter ficado para trás. Deve ter ficado para trás o toiro malhado. Já lá bem atrás, estão a vê-lo agora. Estão os toiros aqui no bairro Novo Paio de Pelo. Vão entrar na praça. Vem Miguel Caninhas. Anda no Cabasso, anda para diante. E vêm os toiros. Os toiros vão entrar. Caiu um toiro. Aí está. Um toiro vai entrar. Dois toiros entraram. Entraram dois toiros. Vem lá o borraco, vem lá atrás. E mais. E o toiro vem mirando para um lado e para o outro. E vai entrar aqui o borraco. O toiro vai entrar. Cuidadinho. 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 Um campeão foi colhido. Mas o toiro já entrou. Já entrou. Já entrou. Já acabou. Cuidadinho. 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 Cuidadinho.